Saudando todos os presentes e vou começar por dar a palavra à senhora deputada do grupo do PAN para uma intervenção. Ok, Inês Souza. Foi a Inês Souza Real a primeira a falar. Interessante. Vamos avançar. E aí vem ela. Ah, ok, ok. Interessante. Giro. Sabia. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Primeiro Ministro e demais membros do Governo, Não dão mais importância ao 25 de novembro, não é, qualquer? Mas dão importância e deve ter importância. Distintos convidados e comunicação social presente. Na noite de 24 de abril de 1974, pelas 23 horas e 55 minutos, a rádio dava o sinal para a liberdade. O momento em que a música da liberdade ecoou pelas casas e ruas do nosso país, guiando-nos para um futuro de esperança e de democracia. Desafiando-nos a deixar de ter medo de sonhar, de querer e de lutar. A música que tocou inspirou-nos e inspira a lutar pela liberdade, por melhores condições de vida, pelos direitos humanos e pela justiça social. E deixou-nos um legado que hoje assume uma nova dimensão perante os grandes desafios do nosso tempo. Como as guerras que continuam a marcar a vida das pessoas e os direitos humanos. As alterações climáticas que desafiam o nosso estilo de vida e nos convocam para proteger o planeta. Ou a ascensão de forças políticas que põem em causa os direitos humanos e nos levam a acarinhar e proteger a democracia. À medida que ouvimos a música que hoje toca, somos confrontados com uma realidade que nos preocupa profundamente. Que se espalhou pela Europa e que hoje se espalha por Portugal. Casa a casa, rua a rua. Os direitos conquistados, aos poucos e subtilmente, estão a ser postos em causa. Não apenas os direitos humanos, das mulheres, dos mais vulneráveis, mas também os direitos dos animais e o respeito pela natureza. A revolução de Abril é também a revolução da empatia. Uma revolução que exige que nos ergamos em defesa desses direitos. Que nos tornemos capitãs e capitães de Abril, defensores da liberdade e da dignidade de todos os seres. Todos os seres vivos sem exceção. É também chegada a hora de uma nova... Vamos, mesmo assim, meter aqui a laracha e portantos. Uma música que leva a Abril à natureza, que nos leva em direção ao futuro promissor para todas e todos. Uma revolução que trava o declínio da biodiversidade. Que promova a abolição de atividades cruéis para com os animais e o direito a viverem em liberdade no seu habitat natural. Porque cuidar da natureza, não tínhamos ilusão, é cuidar dos direitos humanos. Os chão sempre abraza a sede de mim a Deus. Uma velha máxima de Abril que tem de ser hoje renovada. A realidade é essa. É hora de sintonizarmos uma nova música da liberdade. De nos erguemos contra aqueles que não foram silenciar a voz da Abril. Não podemos permitir que, volvidos precisamente 50 anos do 25 de Abril, selecione em si a voz e o caminho do progresso. E se veja encurtir novamente a cultura do medo. Do medo pelos direitos que nós mulheres conquistámos desde Abril. Ou os direitos que garantem a igualdade e inclusão, sem exceção, relativamente a qualquer pessoa. Não podemos permitir que construntem trincheiras e alimentem a ideia de que temos que ser uns contra os outros, num país que sempre foi um país inclusivo e de multiculturalidade. Abril deu-nos o direito de viver desassombrados do medo. Cantemos por isso Abril e não deixemos que nos tirem a liberdade e a esperança de sonhar e acreditar numa sociedade melhor, para todas e para todos, sem exceção. Certo. Não podemos deixar que a música da liberdade pare e que a voz de Abril fique silenciada. Mas antes garantia que palavras como as de Sofia de Mel Briner continuem a ecoar, emergindo da noite e do silêncio, e que livres habitamos a substância do tempo, hoje e nos 50 anos que ainda há onde vir. Certo. Sabemos que perante os grandes desafios que Portugal e o mundo enfrentam, haverá sempre aqueles que procuram silenciar a voz de Abril. Mas distintos convidados. O poder de manter viva a chama e a música de Abril está em todas e todos nós. Contam com o PAN para continuar a cantar. Com novas estrofes, a música de Abril, ele está por um país que respeita sempre as pessoas, os animais e a natureza. Pima. Gostei. Bom. Olha. Pronto. E houve muita malta. Apláudio. Para uma intervenção, se chamo também o Sr. Deputado em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Para o anúncio é o regresso. Por acaso, ainda no fim de semana passado, estava em casa da irmã da Sara, da minha cunhada, e na casa à frente estava um cão enfiado numa varanda minúscula. Um cão moeda grande, de grande porte numa varanda minúscula. E eu até perguntei, tipo, se era que costumo o cão estar ali? E eles disseram que sim. E eu pensei, ah, mano, realmente o PAN tem razão. Pronto, foi isto. Ganda. Quem é esta pessoa? Ganda João, pá. Obrigado, João. Pai, nem estava a conseguir ler, meu. Jesus Christ. João, obrigadíssimo, pá. Obrigado pelo rei, meu. Sou do CDS às sessões solenes cooperativas do 25 de Abril. O CDS regressou ao Parlamento e é Paulo Núncio que vai tomar a palavra. A nome deste partido, um partido fundador também da democracia portuguesa, o CDS de regresso à Assembleia. Qual o jogo de nostalgia de dois? Já lá vamos, malta. Às três. Pai, não consegui ver, não estava a conseguir ler. Sabem que eu sem óculos leio mal. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do governo, Srs. e Srs. Deputados, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores... Como é que é o NUTEC? Estás bem? Hoje assinalamos... Pai, desculpa, João, mas foi sem querer. É que eu estava a ler Joana. Tipo, estava assim, Joana Rodrigues. Quem é Joana Rodrigues? O 25 de Abril, uma revolução que aconteceu há 50 anos e derrubou o Estado Novo. E deve ser saudado por isso. Quem é o Paulo Núncio? O 25 de Abril acabou com um regime onde não havia eleições livres, onde não havia liberdade de imprensa e onde se prendiam pessoas por razões políticas. E deve ser especialmente saudado por isso. Pronto. O 25 de Abril permitiu a aproximação e a adesão de Portugal à Europa. Patamar de prosperidade que ambicionamos. A revolução também colocou um termo na guerra em África. Vêm um macho. Com elevados custos humanos e vidas destruídas. Mas também famílias abandonadas à sua sorte, em resultado de um desastroso processo de escolonização. No CDS saudamos a excepcional capacidade que Portugal e os novos Estados lusófonos tiveram em apenas meio século para reinventar o seu relacionamento. Sedimentar uma nova proximidade. Nós já percebemos que vias votar no Chega a partir do momento em que chegaste cá e disseste que o 25 de Abril faliu o país. E estabelecer muitos e bons interesses comuns. A lusofonia é hoje uma dimensão importante de todos os membros da Cplp. No CDS queremos desenvolver a matriz lusófona que complementa e acrescenta à dimensão europeia de Portugal. Mas no CDS não sentimos necessidade de revisitar heranças coloniais. Não queremos controvérsias históricas nem deveres de reparação que parecem importados de outros contextos fora do quadro lusófono. A história é a história. E o nosso dever é o futuro. Construído e alicerçado entre Estados soberanos, espalhados pelos quatro continentes, sem discriminações ou preconceitos, entre hemisférios norte e sul, e desde o ocidente ao oriente. Nestes 50 anos em que Portugal porgadiu muito, queremos também hoje assinalar quatro lições aprendidas na nossa democracia. Portugal não mudou de regime para ser um Estado insolvente. Nos últimos 50 anos tivemos três bancarrotas. A última há pouco mais de 10 anos. O CDS saúda por isso o possível consenso, hoje alcançado entre os partidos do arco da governabilidade, sobre a necessidade de ter contas públicas equilibradas e sustentáveis para proteger as famílias portuguesas e defender as novas gerações. Portugal não mudou de regime para ser hoje um dos países comparativamente mais pobres da União Europeia. Nos últimos anos, os portugueses viram o seu nível de vida alcançado e ultrapassado por vários Estados europeus. Nos últimos tempos, Portugal tem vindo a empobrecer todos os anos, caminhando para a cauda da Europa. O CDS saúda por isso a ambição do novo governo de colocar Portugal no pelotão da frente da Europa, realizando as reformas estruturais necessárias que permitam um Estado mais eficiente, menos impostos e preste melhores serviços públicos, diminuindo desigualdades e promovendo a mobilidade social. Portugal não mudou de regime para ver a taxa de imigração dos jovens mais elevados da Europa, uma das maiores do mundo. Nos últimos anos, a imigração jovem... Não adianta de nada o revisionismo histórico. ...com 30% dos jovens nascidos em Portugal a viverem fora do país. E os que não imigram enfrentam uma taxa de desemprego que ultrapassa os 20%. O CDS saúda é uma oportunidade gerada com o novo ciclo político para promover políticas para a juventude de redução de impostos e de acesso à habitação, como forma de os jovens voltarem a acreditar em Portugal para trabalhar e constituir em família. O projeto já conhece o discurso. Finalmente, Portugal não mudou de regime para promover e apoiar o suicídio assistido e a eutanásia. Mais de 80% da população em Portugal não tem ainda direito a cuidados paliativos no final da vida. Uma sociedade mais humana é uma sociedade que cuida dos seus, principalmente nos momentos mais vulneráveis e em especial no fim de vida. Por isso, o CDS saúda a sociedade procuradora de justiça por ter suscitado a constitucionalidade da lei da eutanásia junto do Tribunal Constitucional. Porque só defendendo a vida de cada ser humano é possível construir uma sociedade mais humana e mais justa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, celebrar o 25 de Abril, não esquecendo o 25 de Novembro, é uma questão de memória histórica e um sentido de gratidão. Se com o 25 de Abril caiu o Estado Novo, o 25 de Novembro trouxe a democracia e a liberdade plenas. E é por isso que o CDS celebra ambas as datas, todos os anos, sem exceção. Não esquecemos os militares de Abril, mas também não esquecemos os que lutaram em Novembro para podermos ter o de uma democracia liberal e ocidental. Sim, certo, é verdade. Aqui são palmas da direita, claro. No CDS não esquecemos que entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro aconteceu o PREC, o processo revolucionário em curso, marcado por nacionalizações, por ocupações, por saneamentos, por detenções por delito de opinião, pela reforma agrária, pela tentativa de sentenciamento de vários partidos, pela violência, por exemplo o nosso, e pela vontade de fazer prevalecer a legitimidade revolucionária sobre a legitimidade democrática. Por isso o CDS saúda o Governo por criar uma comissão para comemorar os 50 anos do 25 de Novembro. Pá, ambos os extremos são perigosos, malta. E o 25 de Novembro veio provar que havia um extremo que se aproveitou muito do 25 de Abril. Em 2025, vamos finalmente celebrar os 50 anos do 25 de Novembro. Há certa malta de esquerda. Há uma fonte luminosa em Lisboa e o levantamento democrático que derrotou os extremismos. Novembro foi uma data fundamental para a liberdade e democracia plenas em Portugal. Ah, no 25 de Novembro falem sobre o 25 de Novembro, caramba. E com todas as datas marcantes da nossa história, as comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro devem ser comemorações justas, plurais e de âmbito nacional, feitas com militares e civis das instituições às escolas. Como disse o antigo Presidente da República, o General Ramalhianes, que quer saudar calorosamente, o 25 de Novembro foi a continuação do 25 de Abril. Separar as duas datas é um erro histórico. Ao comemorar os 50 anos do 25 de Abril e os 50 anos do 25 de Novembro, respectivamente em 2024 e 2025, estaremos a corrigir esse erro que foi cometido no passado e a prolongar as comemorações da liberdade por mais um ano e meio. E através da comemoração conjunta destas duas datas, estaremos, como nação, a restaurar a fé e a esperança na nossa tardia, jovem, mas ainda frágil democracia. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Novembro, palavra do CDS. Em rr.pt, no canal YouTube da Renascença, vai poder acompanhar esta sessão, mas pode também comentar e comentar, por exemplo, este discurso de Paulo Núcio, entre outros, que se vão seguir. Uma boa parte, a esquerda radical. A sua reunião em liberdade é relevante, 50 anos depois do 25 de Abril. Utiliza as nossas plataformas para comentar aquilo que está a ser dito pelos vários partidos na Assembleia da República. Vai agora falar Rui Tavares do Líder. Ouvi dizer que este discurso do Rui Tavares era lixado, sem decorar, sem nada. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da República, Sras. e Srs. Membros do Governo, caras e caros colegas, deputadas e deputados, dignitários, estrangeiros e nacionais, chefias militares, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Estimados Capitães de Abril, caras e caros concidadãos. Falemos francamente, entre concidadãos e com os nossos amigos estrangeiros que tanto o admiram o 25 de Abril, de sonhos e de pesadelos. Durante todos aqueles anos, a minha mãe tinha pesadelos com o ditadono. Aqui, bem perto, na casa por onde veio trabalhar, quando saiu da aldeia aos 17 anos. Nós somos filhos e netos e bisnetos dessas mulheres que, às centenas de milhares, vieram trabalhar para casas de família nas grandes cidades e devemos ter orgulho nelas. O que o patrão lhe dizia, um brigadeiro do antigo regime, quando ela tinha coragem de revelar os pesadelos com o ditador, era, cuidado, Lucília, se você tivesse mais educação, já estava presa. Querendo com isso dizer, que se ela fosse de um pouco mais de risco, o regime não deixaria de a encarcerar, como, aliás, aconteceu ao seu irmão, que de facto tinha um pouco mais de estudos e que se tornou cliente habitual da sede da PID na António Maria Cardoso por coisas tão simples como comemorar a República. É curioso, se pensarmos bem nisto, porque o que aquele defensor e beneficiário da ditadura dizia era que ela tivesse cuidado em não ser presa. Nunca lhe disse pesadelos. Pesadelos porquê? É que até o próprio regime, os seus defensores, sabiam perfeitamente e contavam com isso que o medo era o que o sustentava. Claro. E aquilo com o que eles contavam era que os portugueses tivessem sempre muito medo e muito pouca imaginação. Então imaginemos agora nós alguém que naquele ano de 1974, antes do 25 de Abril, tivesse um sonho e acordasse no dia seguinte e contasse à boca pequena à sua família olha com o que é que eu sonhei hoje. Que coisa extraordinária. Sonhei que jovens militares vinham de Santarém para derrubar o regime. Sonhei que enfrentavam uma coluna de tanques militares ali ao pé do terreiro de passo. Sonhei que um deles, um jovem oficial, abria os braços em frente ao canhão e o outro que estava lá do lado à frente dele e que podia ter disparado não disparou e não houve sangue. Sonhei que depois ali no Rocio, no Largo do Carmo, conforme os militares foram subindo, as pessoas deram-lhe escravos para porem no cano das espingardas. Que as crianças brincavam ali em segurança sabendo que não haveria risco. Sonhei que o ditador iria nesse mesmo dia embora. Sonhei tudo isto e ainda sonhei mais que passado uma semana estaríamos aos milhões nas ruas a celebrar o 1º de Maio. E depois de todos os dias que nasceram do dia 25 de Abril, todos eles importantes, haverá democracia plena quando metade da população não pode votar? Não devemos nós então celebrar o 25 de Abril de 1975 quando finalmente as mulheres votaram sem condições neste país. Brutal. Todos esses dias que nasceram do dia 25 de Abril são importantes e todos nos dizem muito mas são todos incomparáveis com o dia que os criou e que os permitiu. Pareceu-me ver ali o governo. Agora imaginem ainda outra coisa, imaginem ser um jornalista em Paris ou em Nova Iorque e começar a receber as fotografias que vinham por uns módems rudimentares que existiam na altura porque se passava naquele dia num país onde nada se esperava a não ser imagens cinzentas e de pobreza e de nele. E começar a ver aquelas imagens de soldados concrados e pensar mas o que é que se passa em Portugal? O que é que se passa naquele canto da Europa? Ficaram todos pelo mundo fora imediatamente fascinados e apaixonados pela nossa revolução. E ela inspirou o mundo cientistas políticos aliás bastante conservadores dizem que o 25 de Abril iniciou a terceira vaga de democratização no mundo. E a caraça! Que foi pelo sul da Europa à América Latina ao sudeste asiático à Europa de leste até muito recentemente se iniciar a partir de 2016 a contra-revolução dessa vaga. E a razão porque o 25 de Abril deu a volta ao mundo é porque o 25 de Abril foi belo foi a mais bela revolução do século XX e é nossa. Graças! E tudo o que fizemos desde então foi cumprir Abril. Portugal estava séculos atrasado em relação a outros países que já tinham resolvido o problema do analfabetismo. Gente, inclusive, desta Assembleia como Helena Cidade Moura não houve muitas mais revoluções no mundo e que escreveu uma cartilha que permitiu alfabetizar milhares de pessoas. Esses jovens soldados, essas jovens estudantes foram pelo país fora a alfabetizar os seus concidadãos. Passámos a ter férias pagas, salário mínimo, Serviço Nacional de Saúde, as famílias como a minha que não tinham tido um filho na universidade puseram lá os cinco e tantas famílias em todo Portugal ainda hoje quando a gente lhes pergunta do que mais se orgulham não é do carro nem da casa nem do terreno nem de qualquer bem de consumo é da neta que está a fazer o Erasmus é do busneto que acabou a mestrada e já quer fazer o doutoramento e isso foi sempre cumprir Abril. Abril podem procurar à vontade eu já o fiz muitas vezes percorram a nossa história de 900 anos para trás e para a frente não acharão outro dia com a folha de serviços de 25 de Abril de 1924. Até a mim já me está a vir as lágrimas aos olhos. Amanheceu com ditadura com censura com presos políticos com uma polícia temida com uma guerra colonial e ao fim do dia já sabia que tudo isso ou já tinha acabado ou tinha de acabar. Os jornais que saíram naquele dia dizendo não foi visado por qualquer comissão de censura eles disseram com isso que não aceitavam nem as antigas nem as novas que viessem a ser criadas. por isso cria-se uma situação paradoxal para os amigos do 25 de Abril e uma facilidade uma frecha uma abertura para os inimigos do 25 de Abril é que para os amigos do 25 de Abril a fasquia está muito alta ouviremos muitos discursos aqui hoje que tentarão em vão acrescentar qualquer coisa ao mais belo de todos os dias e agora reparem no ambiente atual que vivemos pelo mundo em que o que alguns mais desejam quando dizeram muito o poder e a celebridade é estar nas bocas do mundo e que toda a gente fale deles como dizia um político do século XX chamem-nos criminosos ou palhaços riam-se de nós ou tenham medo o que importa é que falem sempre de nós que se foquem o tempo todo em nós pois bem quem quererá fazer o que quererá fazer alguém que não tenha conseguido chegar à fama ou ao poder de outra forma e que queira muito chegar a essa fama e esse poder se chamar a atenção a melhor maneira é menosprezar ou até profanar o 25 de Abril por isso peço-vos que não lhes demos esse prazer enxamos as nossas conversas de objetos de desejo político em cada coração vazio imaginemos uma residência de estudantes em cada aldeia descovoada imaginemos um novo projeto sustentável e solidário para várias gerações imaginemos um país que já é um país isto conta nas energias renováveis ou na ecologia imaginemos uma economia do conhecimento que dê o justo valor a todos é assim enchendo o país e o exército de desejo político que nós evitamos os pesadelos do passado e continuamos a sonhar Abril e darei apenas um exemplo pequeno porque podem ser grandes ou pequenos nós temos termino senhor presidente aqui mesmo ao lado um pedestal vazio para uma estátua que nunca decidimos qual seria essa estátua sugiro eu que seja daquela mulher pode ser a dona Celeste que saiu com a sua abraçada de cravos no dia 25 de Abril pode ser a Aurora Laurinda Maria Albertina Miquelina eu chamo-lhe apenas dona Liberdade uma mulher comum portuguesa que inventou o mais belo símbolo revolucionário que deu a volta ao mundo e que deve ser celebrada porque essas mulheres incluindo aquelas que vieram para aqui às quatro da manhã por esta sala bonita merecem e nós precisamos muito obrigado Gabriel para documentar o canal YouTube da Renascença onde está a acompanhar esta transmissão da Renascença comentando estes discursos neste momento um debate animado no YouTube entre 25 de Abril e 25 de Novembro recordo que Paulo Núncio há pouco também sublinhava a importância de festejar o 25 de Novembro para uma intervenção agora imaginem ser um deputado do outro lado da bancada a bater palmas agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo a representação do Partido Comunista Português portanto vem o Paulo Raimundo da República Sr. Presidente da Assembleia da República Sr. Primeiro Ministro Paulo Raimundo vai dizer vamos precisar de aumentar salários do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal Administrativo Capitães de Abril Senhoras e Senhores Convidados Senhoras e Senhores Deputados este senhor já está quase a dormir finalamos 50 anos da Revolução de Abril esse acontecimento ímpar que se projeta na atualidade da nossa vida coetiva e é a referência para a construção do presente e do futuro do país gostaria nesta oportunidade de evocar a coragem e a terminação dos jovens Capitães de Abril nessa madrugada que acordou com uma vigorosa mobilização popular que firmou a Aliança Povo-MFA e transformou o levantamento militar em Revolução Libertadora uma revolução fruto de um longo caminho de luta e resistência de 48 anos onde homens e mulheres na sua grande maioria jovens deram tudo o que tinham inclusive a própria vida uma luta onde com orgulho o Partido Comunista Português esteve sempre na primeira linha de combate ao regime fascista a revolução consagrou liberdades concretas e abriu as portas à democracia política social económica e cultural consagrou direitos políticos sociais e laborais distribuiu a riqueza de forma mais justa impôs mais justiça social impôs a igualdade a terra a quem a trabalha libertou o país do domínio monopolista construiu o poder local e a autonomia regional consagrou na lei a igualdade entre homens e mulheres e pôs fim à guerra colonial pronto revolução que optou por uma sociedade ao serviço da maioria em confronto com os interesses de uma minoria hoje em dia era o palma que nos governava para destruir conquistas ganhávamos 100 mil euros por mês e uma maçã no continente que estava a 20 mil aliás euros não era escudos foi valores e esperança numa vida melhor que a conta revolução e a política direita só podíamos sair com uma boina com uma foice e um martelo e a cavalo abril é o serviço abril é o serviço nacional de saúde e garantir a partir dele a saúde e o acesso de saúde para todos abril é o direito à escola pública e aos mais elevados níveis de ensino para todos abril é o direito à habitação não é a proteção da banca e dos especuladores abril é cultura é a defesa do ambiente da natureza dos ecossistemas é a defesa da água com o bem público abril é desenvolvimento científico e tecnológico é pôr o país a produzir abril é contra todo o tipo de discriminações abril rejeita o ódio o racismo e a xenofobia abril é o fascismo e desse regime de corrupção organizada e silenciada abril retirou o país das mãos de meia dúzia de famílias que distribuiu a riqueza criada entre si e condenava o povo à miséria abril é combate ao poder que em grande medida restaurado dos grupos capitalistas e das multas nacionais sobre a vida nacional abril é pôr fim à premiscuidade entre o poder económico e o poder político a causa funda da corrupção abril é a constituição da república portuguesa estar presente todos os dias para todos e todos os dias na vida de todos abril é paz é cooperação solidariedade entre os povos é a resolução política dos conflitos abril é um claro não é um claro não à guerra abril é a vida justa e a felicidade a que temos direito e que não são possíveis de alcançar com baixos salários precariedade horários desregulados imigração forçada há que aumentar salários que afeta particularmente os jovens e as crianças abril é o caminho que é necessário retomar ponto de fim todos sabemos que as crianças têm salários baixíssimos o país a crescentes desigualdades este é o grande desafio que está colocado aos democratas aos patriotas aos trabalhadores e ao povo e a todos aqueles que cá vem e vem trabalham no nosso país mas é acima de tudo é engraçado toda a gente tem uma interpretação diferente do que é abril dos que nasceram e cresceram depois da revolução desses filhos da madrugada a tarefa de tomarem nas suas mãos a concretização desse abril dos direitos dos sonhos e da realização os trabalhadores lutam pelo aumento dos salários pela valorização das carreiras e pelo respeito a que têm direito as mulheres batem-se pelos seus direitos os jovens exigem condições para viver no seu país os reformados querem melhores pensões e uma vida digna as pessoas ambicionam o direito a ter uma casa os pais querem ter mais tempo para os seus filhos e direitos para as crianças os imigrantes reivindicam direitos políticos e sociais todos exigem e bem respostas aos seus problemas e o seu direito a uma vida melhor lutas e objetivos que são também exigências desse abril como afirmava Alvaro Tunhal não é um mero acontecimento passado que lembremos mas um grande freito histórico que mantém marcas profundas na vida presente e que contém experiências e valores indispensáveis para o futuro de Portugal e aí está a vida a confirmar as conquistas os valores e o exemplo que perduram resistem e que estiveram e estão presentes em milhares de realizações desculpe-me interromper mas estava aqui a ver uma notícia de que os deputados do Chega abandonaram o hemiciclo na hora de cantar o Granola Vila Morena é pá é que eles já nem disfarçam é que já nem disfarçam estes valores esse Abril que hoje saia à rua nas comemorações populares nas praças e aferidas de liberdade em todo o país que é a grande Javardice numa poderosa afirmação do seu vigor uma resposta clara viva e emocionante da força que emana do povo esse Abril que se reafirmará na grande jornada do primeiro de maio a jornada do trabalho e dos trabalhadores podem decretar o fim da arte que é como decretar o fim da chuva atrevo-me a afirmar que podem decretar o fim de Abril que isso é como decretar o fim da esperança essa esperança o sonho de direitos é a referência desse Abril que é preciso retomar e que é tal como a música uma canção sem final uma canção que se toca em diferentes tons com diferentes formas com diferentes instrumentos e até em diferentes línguas mas uma canção que se toca e se canta afinada por esse povo por esse povo que é sempre quem mais ordena 25 de Abril sempre fascismo nunca mais viva o 25 de Abril os líderes parlamentares neste caso líderes partidários presentes na Assembleia da República são as personalidades escolhidas para tomar a palavra em nome dos seus partidos ali a malta dos capitães há um pelo menos que meteu palmas ao Paulo Ramos pode comentar sempre no canal YouTube da Renascença enquanto escutamos os aplausos da intervenção de Paulo Ramos uma intervenção Sleepy imaginem é certo quem quiser canta quem não quiser não canta e também há quem quiser escrever com capa também escreve mas é estúpido na mesma bro desculpa também chamo a senhora tutada Mariana morta a água bem a esquerda toda reforça essa ideia a necessidade também de ouvir a sua voz neste 25 de Abril 50 anos depois da revolução tu és pago por alguém para defender a esquerda oh Pedro tu não vês mesmo o meu conteúdo pai não é a primeira vez que cá estás coitadinho são de 74 é a mesma primeira vez que cá estás sim mano sou sou eu sou um grande defensor da esquerda da esquerda como na direita e na democracia no geral abriu liberdade para todos obrigada Guilherme obrigado pelos oito meses obrigado muito obrigado é eu sou de esquerda agora não sabem obrigado Guilherme obrigado pelos oito meses Jesus Christ obrigadíssimo é que eu sou de esquerda para um sou de esquerda para outro sou de direita a única coisa que eu sei é que estou certo Presidente da Assembleia da República Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça Senhor Primeiro Ministro Membros do Governo Senhores e Senhores Deputados Senhoras e Senhores Convidados Capitães de Abril há 150 anos um dos grandes poetas de Portugal Antero de Quental afirmava que as causas da nossa decadência eram em primeiro lugar o fanatismo religioso que tinha criado a Inquisição o Moraes se estivesse se estivesse nesta cerimónia não estava estava preso se o Moraes estivesse no 25 de Abril ele estava do outro lado estava do outro lado abarricada com armas a defender o Marcelo Queitano e enchuvalhado a educação em segundo lugar o império imediato e em terceiro lugar o absolutismo que silenciou bem para si que reconheceu a senhora de algum lado pela condenação levou nas suas palavras a um adormecimento sonambulesco e esse adormecimento conduziu a mais longa estes faixos são tão cansativos eu detesto tipo imaginem eu por norma nem gosto de usar esta terminologia mas uma pessoa que vem cá a escrever 25 de Abril dia da traição nacional dia do compadril e da corrupção dia em que perdemos as nossas colónias a dignidade para o imperialismo da União Europeia o que é que esta pessoa merece que lhes chamemos? pá, é que nem vale a pena orquestrada por uma oligarquia que sempre primou pelo parasitismo ora festejando o ouro do Brasil ora cavalgando os capitais de África eles como são burros que se não a sabem a letra da música e assim se fregou um país à tristeza à imigração forçada à maldita guerra à secundarização das mulheres o nosso país só foi salvo pela revolução do 25 de Abril dizem-nos agora alguns saídos do armário ao fim de 50 anos que a revolução foi supérflua e um exagero que afinal a chibata sempre educa que a masmorra moraliza que o lápis azul ilustra as carpideiras do salazarismo não são tão perigosas pela nostalgia do passado não será reconstruído nenhum império o tarrafal fechou para sempre alzube e peniche são museus e devem ser visitados não falou mal a morte água aqui os saduzistas são perigosos se Moraes fosse presidente tínhamos o Estado de novo outra vez culpam a democracia e a Constituição e o governo ia ser as pessoas que ele segue no Twitter que persistiu pelo amargo das promessas não cumpridas pela corrupção que graça nas privatizações nas portas giratórias era o Afonso Gonçalves para ministro dos negócios estrangeiros os saduzistas são perigosos porque vivem para a mentira saibam então eu não que nenhuma mentira ocultará que para Portugal Abril foi o começo Abril foi a torrente de alegria foi a beleza de vencer o fascismo Abril é vida cheia contra o sonambulismo e contra a maldita guerra o orgulho de Portugal é esse salto assombroso que nos abriu o século XX foi esse o nosso momento fundador Portugal fez-se grande quando as mulheres ocuparam os palácios para neles fazer as creches dos seus filhos quando trabalhou as terras abandonadas para poupão nas mesas onde faltava por acaso acho que a Mariana Mortágua era uma excelente pessoa para fazer de Andy pão quando teve as crianças dos campos e das fábricas e as pôs na escola quando no país mais analfabeto na Europa o povo escreveu a sua própria história e finalmente gritou que a miséria não é virtude nem folclore é exploração nesse dia nesse dia que o medo mudou de lugar acho que é melhor nunca sabermos e ficou também de todos os sonhos temos uma gratidão infinita para com quem fez este tempo evocamos Catarina Eufémia e Salgueiro Maia Maria Lamas e Amilcar Cabral porque temos orgulho na nossa história o que é 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 que este seja um dia de consolação para um tempo encerrado o que é 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 que destrói o planeta de amanhã em nome dos dividendos de hoje. É o capitalismo que faz da casa um ativo financeiro e o lugar inatingível, que ataca a democracia com discurso de ódio, que chama mérito à injustiça social, que nos impõe uma caricatura individualista de nós mesmos e nos reduz à condição de consumidor ou de contribuir para assim nos proibir de imaginar um futuro coletivo porque é só o mercado estava a falar bem até agora já vem a retórica do Bloco de Esquerda na definição dos nossos objetivos comuns. A nossa liberdade começa onde começa a liberdade dos outros é sobre isso este dia não uma consolação, mas a inspiração para um tempo aberto. Ousemos imaginar esse futuro. Vamos matar a liberdade aos ricos o futuro é a sociedade que se organiza em torno do bem-estar para garantir condições materiais e sociais para que todos possam viver em segurança e prosperar. O futuro é garantir trabalho digno, é libertar a criatividade, ter tempo para viver e por isso contra a exploração que se moderniza, mas não ameniza A Mariana Mortágua deve jogar aquele modo de jogo do Codem que é ir atrás do gajo que tem mais dinheiro para o matar Afirmamos o direito ao salário e o direito ao descanso O futuro é decidir os objetivos sociais do esforço comum e por isso contra a mão invisível que dilacera o que é de todos afirmamos a planificação ecológica. O futuro é aproveitar cada um dos avanços tecnológicos e científicos já alcançados É libertar essa força imparável para direcioná-la para fins que dizem respeito a todos O futuro será inteligência artificial e serão bibliotecas Serão redes de comunicação e serão sempre teatros, dança, cinema todas as artes Será automação e será mais tempo para o trabalho que realiza, que desafia Serão as tecnologias de produção descentralizada de energia e será a agricultura que respeita o saber ancestral e que garante alimentos de qualidade a todos Será a biologia molecular e será o cuidado profissional Será a comunidade humana com máquinas que não substituem o conhecimento a solidariedade, a empatia Reclamar o futuro é portanto conseguir Construir o progresso a favor da comunidade e distribuir todos os seus frutos Contra aumentos, rancores existenciais afirmamos a certeza que aqui cabe o mundo todo Todos temos o direito a viver em condições iguais e a ter o que precisamos para uma vida boa Sim, vida boa É pá, mas não, Vitor Tu és tão cansativo Mano, que idade é que tu tens, puto? Quando é que tu nasceu? Tu nasceres tanto só depois do 25 de Abril, Vitor? Tempo livre Só para termos a certeza de uma coisa Respeito por cada um Onde todos são necessários Onde todos são necessários Onde todos se sentem E efetivamente são Corresponsáveis pelo incessante trânsito Que liga a multiplicidade das raízes À composição ampla e esperançosa Do futuro Aham Claro que conheces a verdade do nosso país, Vitor És tu o iluminado Tu és o iluminado Que conhece a realidade do país, mano Sim, senhor Pronto, já percebemos, Vitor Quem é que... Porquê que a tua família saiu prejudicada Do 25 de Abril Já entendemos Portugal é e será, por isso Uma viagem que fazemos juntos E uma grande viagem É por um grande Anda, claro que anda O PS anda a me apagar muito Os 50 anos, o 25 de Abril Eu até votei neles e tudo Este é o nosso manifesto Pelo futuro Sabes o que é que manda apagar Para fazer propaganda, Vitor? É o bom senso Que tu não tens, mano Porque és desprovido inteligência de cérebro Esse é que é o problema O que devia andar a pagar Para tu debitares propaganda Devia ser o teu próprio cérebro Mas como, infelizmente, o teu cérebro é pobre Não consegues Não consegues chegar lá Viva a liberdade Viva o 25 de Abril É da República Com as bancadas mais à esquerda Estamos a meio das intervenções Nesta sessão solente Pode comentar também No canal YouTube da Renascença Pronto, está tudo dito Ó, Xabregas, podes dar ban O gajo disse É a escumalha da esquerda A censura não fazia mal nenhum Pronto, já percebemos A estirpe do Vitor Se tiver aí alguém Que lhe dê ban Onde pode acompanhar Ele gosta tanto de censura Nesta emissão Esta sessão na Assembleia da República Para uma intervenção Dua palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Do Grupo Parlamentar Da Iniciativa Liberal Eu sou pago Vocês são a esquerda Vem o Rui Rocha Está todo entusiasmado Vamos avançar Sr. Presidente da República O que é que o Rui Rocha Foi com um cravo branco? Esta também não percebi Sr. Presidente da Assembleia da República Sr. Primeiro Ministro E demais membros do Governo Eu já lhe dei muito Srs. Deputados Srs. Convidados Minhas senhoras E meus senhores Há 50 anos Descobrimos que não há só gaivotas em terra Quando mulheres e homens se põem a pensar Descobrimos que as gaivotas voam Quando homens e mulheres se põem a pensar Há 50 anos Uma gaivota levantou o voo Essa gaivota voava Voava E nós, como ela Ficamos também livres Para voar Hoje sabemos mais sobre a liberdade Do que sabíamos naquele dia Sabemos que é fundamental Que as gaivotas voem Mas sabemos também Que não é indiferente à liberdade que temos Se as gaivotas voam mais alto Ou mais baixo Se voam para a frente Ou se voam para trás E voando para a frente Se voam mais depressa Ou mais devagar Aliás, senhor presidente Não é desde logo indiferente À liberdade que temos O próprio motivo Que leva a gaivota a voar Para que era para que as gaivotas mesmo Se levantar voo Para substituir uma ditadura Por uma democracia Voa para a liberdade Mas se levantar voo Para substituir uma ditadura Por uma ditadura de sinal contrário A praia onde aterra a gaivota Tenha mesmo a nenhuma liberdade Que existia na praia De onde partiu É por isso que o general Ramalho Anes Sublinha o valor do 25 de novembro E diz que é um erro separá-lo Do 25 de abril É por isso que a iniciativa liberal Apresentará ainda hoje Uma deliberação nesta Assembleia Para que o programa das comemorações Do 25 de abril Da Assembleia da República Passe a incluir uma cerimónia Solene no cinquentenário Do 25 de novembro Memória e história são liberdade Não somos menos livres Porque temos uma longa história De quase 900 anos E não, senhor presidente História não é dívida A história não obriga à penitência Quem declara ser nossa obrigação Indeminizar terceiros pelo nosso passado Atenta contra os interesses do país Reduz-se à função de porta-voz De sectarismos importados E sobretudo Sobretudo Afasta-se do compromisso De representar A esmagadora maioria Dos portugueses Há quem queira Ainda hoje Obrigar a gaivota a voar Para trás Há quem queira Por exemplo Ajustar contas Com as mulheres do nosso país Pela liberdade Que conquistaram Há mesmo quem queira Sob disfarços piedosos Voltar a perseguir mulheres Dedicar-lhes o destino Dizer-lhes Que é O e o que não é Próprio para elas A esses Do Marcel A esses Foi o discurso do Marcel Neste mesmo lugar Onde Natália Correia Voou bem acima Da cabeça bisonha De Morgado Digo que nunca é o caso De as mulheres Voarem demasiado alto É sempre O caso De esses Que as querem Sem liberdade Não terem asas Para as acompanhar Senhor presidente Houve um tempo Em que não se podia falar O que aconteceu ao Belém Porque está com o braço ao peito Senhor presidente Houve um tempo Em que não se podia Falar de nada Depois Veio aquele tempo Em que se podia Falar de tudo E agora Vivemos num tempo Em que parece que se pode Falar de tudo Mas não se pode Falar na verdade Nada É urgente combater Esse oauquismo Desnaturado Que em tudo Se infiltra Que quer acorrentar As gaivotas Do pensamento Eles perdem-me um bocado Com isto Isto parece mesmo Conversa Querem um exemplo O governo Afirma no seu programa Que quer estimular A criação E o reconhecimento De plataformas De verificação De factos E eu pergunto Qual é a entidade Que vai fazer O reconhecimento De tais plataformas De verificação De factos Qual é a entidade Que vai dar Às plataformas O selo De grandes irmãos Verificadores E respondo Aqui e agora Que pode ser Qualquer entidade E qualquer que seja Para nós Será sempre Um ministério Da verdade E por isso Estaremos frontalmente Contra ele Agora E sempre A gaivota Voa mais baixo Do que devia A gaivota Voa mais baixo Do que devia Quando o coletivismo Ganha terreno E determina O caminho Do indivíduo Quando esse caminho Tem de fazer-se contra Ou apesar do Estado Quando o Estado Impede crescer Pelo trabalho E quando o sucesso E o mérito Das pessoas E das empresas Não são celebrados Mas desvalorizados Criticados Ou mesmo punidos A gaivota Voa mais baixo Do que devia Quando o Estado Tira muito mais Do que aquilo Que devolve Em justiça Em saúde Ou em educação Quando um em cada Três jovens Foram abrigos Olha Nem é isso Ícaro voou alto demais Caismou as asas E caiu É bom que a iniciativa Liberal Não se esqueça disso Gados a emigrar Quando um Em cada quatro Dos que cá estão Não encontra emprego Quando um Em cada quatro Dos que cá estão Não encontra emprego Senhores deputados Quando três Em cada quatro Dos que trabalham Ganham menos De mil euros A gaivota Voa mais baixo Do que devia Quando o Estado Tira muito mais Do que devolve E isso é verdade Quando o IRS Deixa de ser um imposto Sobre o rendimento E passa a ser um imposto Sobre a idade Punindo quem tem Mais de 35 anos Quando faltam casas Para comprar Porque os impostos E a burocracia Atrasam a construção E quando faltam Casas para arrendar Porque o bafo frio Das rendas Congeladas Do fascismo Se manteve Pasme-se Até hoje Obrigando Pessoas privadas A fazer o papel social Que cabe Apenas ao Estado A gaivota Voa mais baixo Do que devia Quando os mesmos De sempre Se revezam Entre si E não têm a ambição Nem a coragem De pôr o crescimento Económico À frente do crescimento De clientelas E burocracias Quando a pobreza Persiste E quando São aquelas rendas Congeladas Mesmo trabalhando É uma vida rápida Para empobrecer Ele tem razão 50 anos depois Sabemos que a gaivota Voou demasiado baixo Muito mais vezes Do que devia Mas também sabemos Que o caminho da liberdade Nunca se faz Quando as gaivotas Voam para trás 50 anos depois Já não há mais tempo Nem desculpas Aos que à esquerda Querem ser donos Do 25 de abril Aos que à direita Se envergonham Do 25 de abril E aos outros Saudosos Do bafio Da miséria E da opressão Aqui solenemente Digo Que saiam da frente Que atrás Vem gente Aos que têm agora O poder Aos que têm agora O poder É o equilíbrio À direita Façam Façam voar as gaivotas Mais alto E mais depressa E se não tiverem Ambição para fazer Nunca se esqueçam Das palavras de Torga Em liberdade Os cidadãos São sempre donos Do terrível poder De recusar Em liberdade Por cada gaivota Que não levanta voo Por falta de coragem E sem ambição Há duas que se levantam Prontas para voar Senhor Presidente Viva o 25 de abril Viva a gaivota Que voa Quando mulheres E homens Se põem a pensar Viva a liberdade Já levantado Pula pelo CDS Criticando as palavras Do Presidente da República Quando disse Que Portugal é responsável Pelos crimes cometidos Na época de escravatura Na era colonial Nesta noção Era interessante Também ouvir a sua opinião Concorda com as palavras Do Presidente da República Acha que Portugal é responsável Pelos crimes cometidos Que deve haver reparações Já chega de gaivota Para o anúncio Dizer Que não senta Opa Aí vem ele O suspeito do costume Senhor Presidente da República Senhor Presidente da Assembleia da República Senhor Primeiro Ministro Membros do Governo É pá o Panzer Vai-te encher da moscas pá Civis e Militares Panzer Tu até Tu até Para ir escolher Uma porra de um tanque Em vez de ires pescar o Tiger Foste pescar uma porra De um tanque alemão Se isso não revela A tua intenção política Se eu Se eu o faz Senhores convidados Dignatários Faz-se ao tempo E tu pá Ontem tinha preparado Uma intervenção Para este 25 de Abril Era a quinta intervenção Não mentes Aqui não enganas ninguém Estamos aqui no 25 de Abril Não enganas ninguém Durante o dia de ontem Por acaso Foste pescar o tanque Mais importante Da segunda guerra mundial Do lado errado Do conflito Optei por fazer diferente Não trazer nenhum papel Não trazer nenhuma orientação Só faltava ter uma swastika E falar cara a cara Com os portugueses Sobre o que me vai na alma Neste 25 de Abril O que é que vai André? Diz lá Peço-vos perdão Terem que aturar O que vou dizer de seguida É para o André Obrigado Obrigado pelo pedido Desculpas Que bem preciso Há 50 anos Fizemos uma revolução Sim E essa revolução Deu-nos a liberdade Verdade Mas ao longo do caminho Foi-nos tirar de dignidade Mas Quem está em casa Sabe do que fala Gosta de olhar De ver a festa De saber que aqui estamos Mas sabe também Que toda a liberdade Que conquistámos Ora a fomos perdendo Ora a os fomos desiludindo Não há maior força Que a desilusão Aqueles que prometem E dizem Que vem aí uma manhã gloriosa E um dia ainda melhor Para logo de seguida Lhe dar uma noite Ainda mais profunda Sim Aqueles que hoje Nos estão a ver Mas não conseguiram ainda Sair do salário mínimo nacional Sim Aqueles que nos estão a ver E que sabem que Ao fim de anos De governação do PS E do PSD Tiveram que emigrar Para países que até chegaram Depois de nós Alguns deles à democracia E hoje olham para Abril E ouvem aqui discursos Dizendo amanhã mais bela da Europa Amanhã mais bela da Europa Como é que amanhã mais bela da Europa Os obrigou a sair de casa Dos seus pais A partir para outra terra Em busca de futuro melhor Pronto Como é que amanhã mais gloriosa da Europa Os fez sair da casa Que amavam Da terra que ainda hoje amam Bem vamos interromper Vamos interromper este discurso Do André Ventura Para vos mostrar o seguinte Só para termos aqui a ideia Do que se passa Nos bastidores da coisa Portanto estes tweets Vem lá Estes tweets Olha Hoje foi feito este tweet Pelo Partido Chega Que diz 25 de Abril sempre Aliás Isto é um post de Instagram 25 de Abril sempre 25 de Novembro Ainda mais Ok Portanto Mais 25 de Novembro E este da Rita Matias Achei Fantástico 5 anos depois O Chega acaba de ver Aprovado pela primeira vez Um projeto de resolução Na Assembleia da República Uma medida de justiça E alívio Para doentes com doença de Crohn 24 de Abril sempre Fantástico E aqui Ainda melhor A Rita Matias A dar like Neste tweet Cravos que nos fizeram escravos Dia do engano e da traição Nesta casa não se festeja O 25 de Abril Dia da traição Portanto Imaginem A Rita Matias A apoiar Aqueles gajos que vieram Para aqui Para o chat Mandar vir Com o 25 de Abril Portanto É isto que temos No Partido de Chega Vamos continuar a ouvir O discurso de André Ventura Para ter que procurar O seu futuro Fora de portas Sem folhas Coração aberto Os portugueses sabem Que podemos celebrar Abril Devemos celebrar Novembro Mas acima de tudo Devíamos celebrar O que ainda não celebramos Que é dar dignidade Ao povo português É isso que já devíamos ter feito Há muitos anos Dar dignidade Ao povo português 50 anos de Abril 50 deputados do Chega Ironicamente Nesta Assembleia Sem ajustes de contas Esta é a história Que hoje Aniquilou Praticamente Todos os que defendiam O fim da liberdade Mas não o aniquilou Para se vangloriar Aniquilou Porquê que ele diz Aniquilou Para mudar este país Em que vivemos Dizia-se que Abril Era a justiça A justiça Nunca ouvi ninguém Na vida a dizer Aniquilou E este ano Se calhar até é a forma Correta de dizer Mas honestamente Nunca ouvi ninguém Dizer aniquilou En que estamos Vimos um governo Cair Precisamente por suspeitas De corrupção E em que uma grande Parte do país Não se preocupou Com as suspeitas Mas em atacar Que investigava a corrupção E os portugueses Que estão em casa Sabem a que me refiro O país que não é capaz De olhar para aqueles Que há anos Transformaram a oligarquia De Maio Na oligarquia de Abril Em que três ou quatro famílias Sempre com os mesmos cartões Ou com diferentes cores partidárias Foram olhando para o lado E dizendo Sim, sim Abril Mas o dinheiro para este lado Sim, sim Abril Mas salários baixos E foram atrás Não daqueles que defenderam a liberdade Não daqueles que queriam investigar E punir a corrupção E disseram-lhes Cuidado com quem se estão a meter Porque quando se metem Com o poder político Vêm as exonerações As demissões E a aniquilação de serviços 50 anos depois de Abril 50 anos depois de Abril São mesmo só eles 50 anos depois de Abril Sabemos Que uma grande parte Nunca quis nenhuma justiça independente Quis sempre a justiça Nas suas mãos Ou controlada Através dos seus fios E por isso é que Quando a coisa não corre bem Quando os portugueses Vêm com os seus olhos O que está a passar Na podridão do regime Olham para o lado E dizem Mas atenção Temos que celebrar Abril É mais importante Abril É mais importante o cravo Que trazemos hoje ao peito É mais importante Para quem sabe Que vê o país empobrecer Que vê o regime apodrecer Que vê a liberdade de diminuir Mas o importante é celebrar Abril Não O importante é dizermos Que de uma vez por todas Não é Abril que tem que se cumprir É Portugal que tem que se cumprir É Portugal que tem que se cumprir Ah vamos nós Onde é que já ouvimos este discurso Também era Portugal que se tinha que cumprir Naquela altura Ouvimos hoje Saudar e bem Os capitães de Abril Saudar aqueles que fizeram Abril Como é que passaram Ó pá Deixem-nos governar 20, 30, 40, 50 Para ver se eles fazem aquilo tudo Que andam a pregar há anos Sem saudarmos aqueles que ontem Ficaram com o coração apertado Ao ouvir o Presidente da República E que eu não queria deixar de esquecer aqui Porque é a eles Que eu me dirijo A todos A todos os ex-combatentes desta pátria A todos A todos os militares Desta pátria Fazemos daqui Uma enorme saudação de Abril Porque é vossa a democracia portuguesa É vossa também A democracia portuguesa Isto eu vou-vos dizer uma coisa Esta merda é tão Isto é tão previsível Que até mete nojo É mesmo previsível E eu vou-vos dizer Estamos a chegar outra vez Ao mesmo sítio É que é mesmo curioso Vai-se repetir outra vez A história Nós somos burros Como ao caralho Somos mesmo muito burros Nós Sem sombra de dúvida E é que O homem dá cheque Em toda essa puta Das falácias De todos os discursos Ditatoriais Ou de um gajo De regime Autoritário Que já se ouviu no mundo Todos As caixas estão todas Tic, 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 tic E mesmo assim O pessoal é burro Como ao caralho Vossa também A democracia portuguesa Bora, vamos Vamos homenagear mais Vamos fazer Vragar outra vez Os militares É que são importantes As forças de segurança É que são importantes Que é para quando Precisarmos deles Eles irem para a rua Defender o regime Senhores, vamos embora Dirijo-me ainda Aqueles portugueses No tempo que me resta Que sabem que alguma coisa Tem que mudar em abril Vou dirigir-me por isso a eles Porque compreendem esta linguagem No ano em que celebramos 50 anos Em que mudamos de governo Temos uma secretária de Estado Que saiu de uma empresa pública A ganhar 3 ou 4 mil euros Mano, isto é o 25 de abril Caramba, o homem está a fazer O mesmo discurso Que faz todos os dias Na Assembleia Foi para outra A ganhar mais do que O Presidente da República E pelo meio Pagámos-lhe uma indemnização Quando perguntarem Onde está o dinheiro Em Portugal Nunca pensem que Portugal É um país pobre Portugal não é um país pobre Portugal ficou, foi pobre Porque esta oligarquia Que se instalou Agarrada como tudo Ao poder e ao dinheiro Nunca ficou Depois anda abraçadinho Ao gajo da Hungria E o caralho De um euro Por vocês Por vocês Que estão em casa Regimos autoritários Não, está quieto Não, está quieto Claro que não É aí É nas indemnizações É nos observatórios É no dinheiro Que circula E que gera Entre Bruxelas E Lisboa Entre cargos E gabinetes Que não param E não cessam É aí que está o dinheiro Que podia aumentar salários É aí que está o dinheiro Que podia aumentar pensões É aí que está o dinheiro Que podia permitir Que a saúde E a habitação deste país Moço Eu fico tão ansioso Pelo dia Em que estes gajos Tomem posse E que mostrem O trabalho O discurso Todo de anos E anos E anos De gabarolas De nós é que vamos fazer Nós é que vamos acontecer Eu estou ansioso Pelo dia Em que estas pessoas Tomem posse Estou mesmo ansioso Só para poder gozar À boca cheia Com aquilo que se vai passar Nos anos a seguir Os que não querem celebrar Abril Mas os portugueses sabem Que houve sim Uma oligarquia Que se instalou no poder em Portugal E que não fez mais Que trocar entre si favores Ao longo dos últimos anos Para se perpetuar no poder Meus senhores Que da nossa parte defender O vosso poder está a terminar em Portugal Porque nós tudo faremos Para cumprir Portugal Termino Senhor Presidente Dirigindo-me diretamente Se me permitir Ao Presidente da República De Portugal E lamento muito dizê-lo O Senhor Presidente da República O Senhor Presidente Traiu os portugueses Quando diz Que temos que ser culpados E responsabilizados Pela nossa história Que temos que indemnizar Outros países Pela história Pela história Que temos connosco E com todo o respeito Aos que aqui estão hoje De outros países Senhor Presidente O Senhor foi eleito Pelos portugueses Agora Ouçam Agora começa A segunda fase Que eles conseguiram Sim surgir contra o Presidente A Assembleia da República Agora vai ser contra o Marcelo O Marcelo diz muitos disparates É um facto E este foi um deles Na minha opinião Mas agora vai começar A fase 2 do Chega Que é não se levantarem Qualquer dia começam a dizer Que ele não é o Presidente Da República deles E que não sei o quê E que não sei o que mais Não foi eleito Pelos guineenses Pelos brasileiros Pelos timoreses Foi eleito por nós Foi eleito por nós Foi eleito pelos portugueses É eles que têm que respeitar Antes de tudo É eles que têm que respeitar Antes de tudo É os portugueses Que temos que respeitar Antes de tudo Pagar 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 o quê? Pagar a quem? Pagar a quem? Se nós levámos mundos Ao mundo inteiro O homem está aí atrás de ti Pergunta-lhe Se hoje nos quatro cantos De Portugal Há alma portuguesa Ó André Ouve lá mano Tu és um paizinho irrelevante Em comparação Os brasileiros Gozam connosco Toda a hora A todo momento Porque o teu país Esclavou Toda a gente Tornou-se Numa província miserável Uma província miserável É um facto Está-se toda a gente A cagar para isto É um facto Nós somos muito orgulhosos Do nosso país E eu adoro Portugal Mas tenho noção Pá A noção A importância Geopolítica deste país A nível mundial É minúscula Quem é que quer saber De Portugal hoje em dia? Ninguém Este discurso É completamente surreal É ridículo isto Até se torna ridículo Se hoje em todo o mundo Se elogia Aquilo que é a pátria E o mundo Da língua portuguesa Senhor Presidente Eu não quero prender ninguém Nem responsabilizar Eu tenho orgulho Na nossa história Eu amo A história deste país E o Senhor Presidente Também devia Amar a história Deste país Viva Portugal Eu não vou Atenção Eu não concordo Com aquilo que o Marcel diz Vocês estão a tentar Colar Aquilo que eu estou a dizer Aquilo que o Marcel disse Eu não concordo Com aquilo que o Marcel disse De maneira nenhuma Não acho de maneira nenhuma Que tínhamos que fazer Revisionismo histórico O que aconteceu Aconteceu Ponto final O que aconteceu Aconteceu Agora também não sou eu O gajo que vou para ali Inaltecer os descobrimentos Como se fosse Uma honra Incrível O que nós fizemos Como se fosse Trabalho de Deus Aquilo que nós fizemos Porque ser estúpido A esse ponto É ser estúpido Ao ponto de dizer Que as cruzadas Foram justiça mundial Que os cruzados fizeram É só ridículo É literalmente reconhecer Que aquilo que nós fizemos Foi à custa De sangue De muita gente É um facto Foi um feito incrível À custa Do sangue De muita gente E que o país Que tivemos E as colónias Que tivemos Foi à custa E nas costas Do sangue De muita gente É um facto É um facto Eu também não sou Negacionista Da história Sem sombra de dúvida Não sou Portanto É só isso Não temos que fazer Revisionismo histórico Não temos que pagar A ninguém Por aquilo que aconteceu Agora também não temos que ser Patriotas Desmedidos E não saber olhar para a história E perceber que tivemos Mal em muitas merdas É só isso É só isso Portanto Pá Acho ridículo Este tipo de discurso É absurdo mesmo É mesmo absurdo Viva Claro Exatamente Portugal E viva Portugal Agora não é estarmos A enaltecer isto Como se Portugal Fosse de repente O pináculo Do moralismo mundial Sobre a necessidade De recuperação De danos Do período colonial Tem que respeitar os portugueses Extrair os portugueses Diz André Ventura Eu não consigo Eu ainda não percebi O que é que o Marcelo Disse exatamente Eu li esta frase Completamente tirada de contexto Eu não sei onde é que o Marcelo Disse isto Nem o que é que ele quis dizer A realidade é esta Não sei Não vi onde é que ele disse Portanto Também tenho curiosidade Para ir ver exatamente Na íntegra Aquilo que o Marcelo disse Porque hoje em dia Cai-se muito neste Neste erro Que é não ver Aquilo que as pessoas dizem Ou não ouvirem Como deve ser A pessoa lê títulos De notícias E formulou a opinião Com base nisso Portanto Eu como não vi O que é que o Marcelo disse Não sei Agora Comentando cabeçalhos Claramente não concordo Com isto de se devolver Ou de se pagar Ou seja o que for Às colónias De maneira nenhuma Agora Epá Oh Eu nem sei ler o nome Deste idiota Ouve lá Mano O que é que estás cá a fazer Exatamente Se não estás aqui a fazer nada Sem ser mandar apostas de pescada O que é que vieste para aqui fazer Pergunto teu Não há outros canais para veres Mano Não podes ir ver a transmissão do Gonçalo Sousa Para ires lá concordar com aquilo Tudo aquilo que ele diz E tens a peixota dele na boca Mano Tipo sai daqui bro Se não estás cá só para mandar vir O que é que estás cá a fazer exatamente? Pá És livre de cá estar Mas tipo Não percebo o que é que estás cá a fazer Honestamente Foda-se que a puta Enfim Esta gente irrita-me A Marçal Rua Sousa está a ouvir Como se percebe também nesta imagem No plano superior Obrigado Pois é Continuem a ser iludidos E a achar que está tudo muito bem E que Portugal é o país perfeito E que somos o pináculo do moralismo E não podemos ser criticados em nada E que somos gigantescos a nível mundial E depois vemos onde é que vamos parar É precisamente por não sabermos olhar para dentro E perceber os defeitos deste país Que estamos onde estamos Não é por causa da malta Que sabe olhar para os defeitos E perceber o que é que Qual é que é o problema Na plataforma YouTube da Renascença Pode comentar estas palavras Concorda? Mano eu vou-vos dizer uma coisa A mim preocupa-me mesmo Preocupa-me mesmo Ver putos Porque são putos meu Isto são putos claramente Putos A criticar o 25 de Abril A mandar abaixo Aquilo que foi o 25 de Abril Pá É mesmo malta que ouve Meia dúzia de bonecos De extrema direita A dizer Badamequices E acredita genuinamente Que eles têm razão Que acha genuinamente Que temos que ser Ultranacionalistas Doentes Ok? Ultranacionalistas Doentes Com discursos ridículos Anti-imigração Com discursos Que Portugal é que é bom Que o resto do mundo É um atraso de vida Nós é que somos Os campeões do mundo Porque levámos Nos descobri Há 500 anos atrás Fomos muito bons E hoje em dia Não sabemos olhar Para o país que temos Essa malta É que vocês querem ouvir E dizer sim Sim, sim, sim Tem muita razão Pá, não contem comigo Para ser um yes man Eu até posso perder Gente e perder viewers E perder Seja o que for E oportunidades E não sei o quê Mas não contem comigo Para ser um yes man E estar aqui A banar a cabeça E dizer sim, sim Tem toda a razão Pá, por amor de Deus Eu estou aqui Para honrar as coisas Em que eu acredito E as coisas em que eu acredito São estas Pá, se não concordam Tenham o direito de discordar Agora discordem Como deve ser Não é estarem aí Aos insultos E o caralho Estas palavras de André Ventura Concorda também Com o que disse O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa Comente Deu-se a sua liberdade De expressão Nesta plataforma A seguir Vai tomar a palavra Eu também acho que não O secretário-geral Do Partido Socialista Bruno, já comentámos aqui Muitas vezes O negacionismo Do 25 de novembro Já comentámos muitas vezes aqui Portanto, eu sou Da mesma forma Critico isto que acabei de ouvir Critico também As publicações do PCP A homenagear o Lenin No aniversário do homem Pá, é igual para mim É exatamente a mesma merda O extremo Para mim é extremo Ponto Seja de que lado for Esquerda ou direita Estou-me a cagar É perigoso Ambos são perigosos Como o caralho Pá, e de mim Vão ter sempre essa visão Eu não sou um gajo de esquerda Nem sou um gajo de direita Tento ser um gajo Pá, que olha para isto Com espírito crítico Que é aquilo que eu acho Que as pessoas deviam fazer E não acreditar em tudo Aquilo que Vejo malta no TikTok dizer E o caraças Mais um líder Extremo Político também presente Nesta sessão Solene Que estamos a acompanhar Numa emissão Digital da Renascença Convido também A acompanhar Os trabalhos Quem é que vem a seguir? Claro, daqui a bocado Já não vamos jogar Vem o Pedro Nuno Santos É o último Pedro Nuno Santos Pronto, a partir daqui É discurso Depois veio aqui O Guiá Branco E o Marcelo Ok, pronto Vamos ouvir o Pedro Nuno Santos Senhor Presidente da República Senhor Presidente da Assembleia Da República Foi esta jovem do PSD Senhores Presidentes Ramalianos e Cavaco Silva Senhores Antigos Presidentes Da Assembleia da República Em voz saudando todos Os antigos parlamentares Senhores Capitães de Abril E representantes A associação 25 de Abril Aplausos E em vós, saudando o movimento das Forças Armadas, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Srs. Presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e demais tribunais superiores, demais autoridades civis e militares, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Minhas Senhoras e Meus Senhores, um movimento de capitães pôs fim à mais antiga ditadura da Europa Ocidental, uma ditadura de direita fascista que humilhava, prendia e torturava, um regime assente numa elite que controlava uma economia onde os trabalhadores eram apenas força de trabalho descartável, sem direitos e que condenou a grande maioria do povo à pobreza e ao analfabetismo. Era um país cidadãos de segunda e onde as mulheres eram cidadãs de terceira. Onde o acesso à saúde dependia da carteira, onde a educação era um privilégio para uma minoria, onde a proteção na velhice era residual e onde a justiça não existia sobrando a arbitrariedade e o abuso. Com o 25 de Abril, não conquistamos apenas o direito de votar ou dizer o que pensamos sem medo. Com Abril, os portugueses agarraram-se a uma ideia de país, de comunidade democrática, de povo, de prosperidade e de futuro. Quiseram construir uma democracia plena. Por acaso, Léo, vou-te dizer, a bancada não tem só aplaudido o próprio partido. Vou-te já dizer. Por exemplo, ao Rui Tavares e ao PAN, houve muito mais gente a aplaudir de outros partidos. Agora, se só aplaudem a malta de esquerda e a malta de direita, sim. Isso sim. É a cegueira ideológica. Uma comunidade de liberdade igual para todos. Uma comunidade de responsabilidade e solidariedade. Mas hoje em dia, se não fizerem isso, perdem votos. Que é trágico, na minha opinião. As portas que abriu, transformaram o Estado para todos. As portas que abriu, abriu... Como, Sr. Pedro? O que é que disse? Conhecer os problemas de todos. As portas que abriu, abriu... Pá, também é difícil dizer as portas que abriu, abriu. Ei, caraças. As portas que abriu, abriu. Ei, caraças. Ele não trava a língua desta merda. Ele devia ter pensado nisto. Ele devia ter pensado nisto quando escreveu o discurso. As portas que abriu, abriu... Transformaram o Estado repressivo num Estado de Direito Democrático e Social. As portas que abriu, abrilio. Abílio. É verdade. Oh, abílio, as portas que abriu, abriu. Que a concretização dos sonhos de abril é um trabalho imperfeito e ainda inacabado. Mas os portugueses venceram. Venceram porque construíram em conjunto um Serviço Nacional de Saúde que não pergunta a ninguém se tem dinheiro para pagar o tratamento que necessita. E que permitiu... Outra vez. Permeteu? O senhor estava agarrado a uma montanha com a águia e a ir-lhe comer o fígado. Permeteu. E que permitiu aos portugueses ter níveis de saúde equiparados aos dos países mais ricos do mundo. Venceram porque construíram em conjunto uma escola pública que garanta a todas as crianças, independentemente dos recursos dos seus pais, formação de qualidade. E que permitiu ao país, ao fim de décadas de atraso, aproximar-se dos níveis de qualificação europeus. Venceram. Venceram porque construíram em conjunto um sistema de segurança social e de pensões que reduz a pobreza e protege os mais velhos da dependência, da caridade alheia ou dos humores dos mercados financeiros. Venceram porque conseguiram em conjunto construir um sistema de proteção laboral que defende o trabalhador da discricionariedade do patrão. Venceram. Venceram porque mostraram em conjunto que o Estado de Direito Democrático e Social não é um obstáculo à liberdade, mas o instrumento pelo qual os portugueses podem garantir que a liberdade efetiva é para todos e não apenas para os de cima. É por isso que Abril é mais do que história, Abril é mais do que memória, Abril é vitória. É lá, há poemas e o caraças. Quem quer estar a fazer um rap o PNS? Meio estar a dar um mito por baixo. E é com o espírito dessa vitória que encaramos os desafios e os problemas que enquanto povo enfrentámos hoje. São desafios e problemas que 50 anos depois não se resolvem com mais liberalismo e um Estado ao serviço da minoria. Um liberalismo que se alimenta de um individualismo egoísta e só garante liberdade a uma minoria ao mesmo tempo que desprotege a grande maioria. Liberdade a sério é a liberdade igual para todos e não apenas para os que têm mais. Os desafios e os problemas que enfrentamos hoje não se resolvem com políticas fiscais injustas que desoneram quem mais tem e menos precisa e que reduzem a capacidade do Estado para dar resposta às necessidades sociais, para dar mais liberdade à maioria do povo. Os desafios e os problemas que muitas famílias enfrentam não se resolvem com o populismo, uma política que explora os nossos sentimentos mais negativos, uma política dura com os fracos, porque lhe falta a coragem para ser... Concorda com o quê, Trinca? Estás a falar de quê? Mas, ó, Trinca, ninguém está a discordar do 25 de novembro aqui, mano. Estás maluco? É que ninguém discordou do 25 de novembro. O que eu tenha visto no chat ninguém discordou. Dura com os fortes. Pronto, então é isso, mano. Está tudo bem. Não é preciso estarmos a discutir o 25 de novembro. Todos concordarmos. Aquilo que eu acho é que estar a discutir o 25 de novembro no 25 de abril é parvo. É um facto. Hoje é 25 de abril. No 25 de novembro discutimos o 25 de novembro, caramba. Porra, pá, na data, discute-se a data. Porquê é que se está a trazer o 25 de novembro para a equação do 25 de abril? Não, aqui estão, no Parlamento estão, pelos vistos, houve vários partidos que trouxeram isso à discussão. Para quê? Pá, é verdade. E depois não podem queixar-se que a esquerda aproveita isso para malhar e dizer que estão a invalidar o 25 de abril. Pá, estão sempre a referenciar o 25 de novembro. Pá, na data do 25 de novembro, referencia o 25 de novembro. Hoje comemora-se o 25 de abril. Caramba. Porra, é tão certo quanto isso. E que se alimenta da angústia, da incerteza vivida pelo povo, tantas vezes fruto das rápidas mudanças sociais e culturais. Portugal é um país de emigrantes. Olha, então, olha, façam o mesmo feriado. Vocês sabem bem. Façam o feriado todo no mesmo dia e pronto. E, olha, acabou-se os feriados. Eu já não os tenho. Portanto, olha, estou aqui, não estou. O que é ter de partir à procura de uma vida melhor? Eu já não tenho feriado, portanto, olha, façam todos o mesmo dia. Dos familiares e dos amigos. E sofrendo com a ansiedade do desconhecido e a incerteza do futuro. Mas hoje fomos também um país de imigração. E há duas formas muito distintas de lidar com esta realidade. E nenhuma delas tem que ver com o slogan vazio das portas fechadas ou escancaradas. Uma forma usa a imigração como arma política para promover o ódio e a divisão e alimentar o medo e a insegurança. A outra reconhece os desafios da imigração, a necessidade que temos de trabalhadores estrangeiros, de os tratarmos como exigimos que os portugueses lá fora sejam tratados, de alargarmos... De alargarmos o Estado Social para responder aos que nos procuram para viver e trabalhar sem prejudicar... A malta da esquerda gosta mesmo do Pedro Armando Santos. ...de combatermos o tráfico ilegal de seres humanos e a exploração laboral dos trabalhadores estrangeiros pelos empresários que os contratam. Este desafio enorme só se vence com um sentido de profunda humanidade e respeito pelo ovo. Os avanços na liberdade da família e dos direitos das mulheres também geram, por vezes, reações de rejeição. Nos últimos 50 anos, os portugueses conquistaram o direito a viverem com liberdade, a amarem quem quiserem e a constituir família, a constituir a família que desejam. Conquistaram o direito a serem felizes, sentirem-se esconder ou sentir vergonha de comoção e sentem. Abril não proíbe nenhuma família. Abril é liberdade e alegria. E as mulheres, nas últimas décadas, emanciparam-se e libertaram-se e passaram a não ter de pedir licença para procurarem a sua felicidade. A partilha do poder e o fim da hegemonia do homem gera resistência. E há quem na direita radical a promova e a explore. Mas já não há recuo possível. As mulheres em Portugal já conquistaram o direito a perseguir os seus sonhos. Sim, os avanços sociais e culturais geram muitas vezes reações de incompreensão e até de rejeição. O PS aqui estará para defender a democracia política e a democracia social e cultural dos ataques dos seus novos e velhos inimigos. Foi uma e outra que Abril construiu. Uma e outra estão sob ataque. Uma e outra terão a nossa proteção. E como diz a Capicua, eles têm medo que nós não tenhamos medo. e nós não temos. Opá, desculpem. O PNS acabou de citar uma rapper no Parlamento no dia do 25 de Abril. Estranho, né? A Inês Sousa Real não curte Capicua. Está ali sem bater palmas. Então está tipo, quem é Capicua, caralho? E está, o Gouveia e Mel está ali a dizer está a dizer ao outro. É uma gaja que é rapper, bro. E nós não temos. Nós sabemos bem, enquanto o povo, o que está em causa. Já falei sobre isso, Celata. Preservar e defender o que estamos e resistir às tentativas de retrocesso social, económico e cultural. A memória não deve apenas conservar o passado, mas ser capaz de preservar promessas e esperanças. Uma memória viva que valoriza os avanços conseguidos, mas que reconhece... Já, mas daqui a bocado mais valia dizer, olha, e como diz Loner Johnny, I was in the dark esta night. Sozinho nunca vou deixar o Mani me mudar. E pronto, mandava tipo o Maicon ao chão. Falta ainda fazer. Uma memória ao mesmo tempo generosa e exigente. Que tenha um pé no passado e outro no futuro. E que reconheça no espírito do 25 de Abril a nossa âncora moral. O 25 de Abril é o dia inicial. Não há outro igual. Os portugueses têm motivos para ter orgulho do que alcançaram ao longo dos últimos 50 anos de democracia. E a partir deles projetar os próximos 50 com esperança, confiança e ambição. Esperança nas suas, nas nossas capacidades. Vamos ver o discurso do PSD. Vemos depois amanhã. Os valores de Abril e ambição. A ambição de construir um país próspero e desenvolvido para todos onde ninguém é um cidadão de segunda esquecido ou invisível. A ambição de construir um país onde os jovens podem realizar os seus sonhos e concretizar os seus projetos pessoais, familiares e profissionais. Um país onde as mulheres não têm de escolher entre progredir na carreira ou cuidar da família. Onde os mais velhos veem uma vida de trabalho respeitada com uma reforma digna onde quem trabalha se sinta reconhecido e onde os trabalhadores manuais são tão respeitados quanto os trabalhadores intelectuais. Não houve, Montenegro. Um país onde cada um conta e onde todos são reconhecidos como membros da comunidade que tem no Estado Social a sua melhor tradução. Uma comunidade de direitos e deveres onde todos contribuem em função das suas capacidades e beneficiam em função das suas necessidades. Foi com um país assim que quem fez Abril é um país assim que devemos construir. Nós, todos aqueles que queremos honrar Abril. viva a liberdade viva o 25 de Abril viva Portugal! Dos 50 anos do 25 de Abril até agora marcadas muito também pelas palavras de Marcel Reboube Sousa sobre... Pronto, é assim como eu digo pá, ouvimos amanhã o discurso já é demasiado grande ouvimos o do PSD e o do Marcel tudo junto! Tchau.